E a Karen Jones viralizou com o termo xerecar nos seus comentários nas Olimpíadas. A gente tá muito acostumada a ouvir fulano botou o pau na mesa, o Beltrano é o pica das galáxias. Mas depois desses jogos, tá mais do que provado que a gente precisa xerecar um pouco o nosso vocabulário também. Então, o Sérgio Justa quer saber como é que você quer xerecar. Na verdade, pra quem não viu, explica. Porque o xerecar, na verdade, surgiu tão espontaneamente. Conta, como é que foi? Tava lá. Tava lá na narração e aí uma das competidoras caiu e ela deu uma batida nas partes íntimas numa parte do corrimão. A xereca. Xereca no corrimão. Ui. Aí eu falei xerecou no campeonato. Xerecou no campeonato. Só saiu assim. Foi tipo... Xerecou no campeonato. Que é um negócio que não é um verbo usado por você. Você inventou. Não é usado. E eu achei que eu já tinha usado e depois até perguntei pro Lucas e ele falou, não, nunca ouvi você falando isso. Então, realmente saiu ali na hora. Mas pra mim é como se ele já existisse. Antes. Pra mim também. Pois é. Pra Gabi, então. Gabi. Gabi, pega a bola e vai. Eu tenho até clipes, Xana lá, falando dessa questão. Mas tem uma linha tênue aí. Porque tem algumas expressões que a gente usa no masculino que elas são super opressoras. Por exemplo, botar o pau na mesa, tipo, do ponto de vista masculino, é aquele cara que vai chegar e vai se impor. E ele é o... Agora, do ponto de vista feminino, botar a xereca na mesa, a Xana na mesa, é, imagina, uma mulher ali no meio de uma roda, com um monte de homem, ela tentando se impor. Então, eu acho que é bem diferente. Tem uma coisa que eu vi você falando, numa entrevista, na nossa pesquisa, que você ensina pra sua filha sobre essas questões, pra que ela seja livre sem nenhum pudor. Como é que é isso? É, não é, é, assim, eu tento normalizar e ensinar o nome correto, né? Porque a vagina e a vulva, elas são, a gente ri quando fala, não é uma coisa tão natural. Até pouco tempo atrás, eu, pessoa instruída, não sabia qual era a diferença de vagina e vulva. Posso ter até vergonha de assumir, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente que não sabe. E é importantíssimo a gente saber, inclusive, por causa de uma questão de abuso, né, na infância, de dar os nomes determinados da criança saber desde sempre que a vulva é a parte externa, a vagina é a parte externa. Então, é, filha, vai tomar banho, limpe sua vulva, lava direitinho. Pode até falar o apelidinho, né, pra ficar mais lúdico junto. Mas, é, eu, assim, eu fui descobrir o que que era quando eu tinha, sei lá, 18 anos. Mas, se a gente não falar, a gente não vai descobrir, né, Mônica? É, não, é uma coisa tão impressionante. Eu amei esse xerecar, menina. Por quê? Não, é porque eu acho que essa sua espontaneidade trouxe uma discussão do que você tá falando agora, que é justamente a gente tentar entender o porquê que a gente, desde sempre, não é ensinada a falar vagina, vulva, buceta. Eu não tô falando nem que a gente vai trocar tudo que é caralho por buceta, não é isso. É porquê que a gente, que a gente, que é errado vagina, porquê é errado... Porquê se é errado falar, é errado tocar, é errado ver. Porquê que a gente infantiliza, xereca, pepeca, baratinha, chachota, florzinha. Porquê que não se dá o nome? Essa, pra mim, é a discussão. Realmente, porque, como a Gabi falou, a linguagem, ela é opressão. Provavelmente é interessante pra uma sociedade ter mulheres que não sintam prazer e que não tenham conhecimento e tenham poder sobre o próprio corpo e o próprio prazer. Que é feio. É feio. A gente não fala porque falaram pra gente que era feio. O que é feio? Bom, feio é não conseguir se expressar, né? A gente escuta termos relacionados às partes íntimas femininas de forma pejorativa nas músicas o tempo inteiro. De forma hipersexista o tempo todo. Mas quando a gente vai se referir, é estranho. O que eu acho é que, justamente, a gente talvez não precise memetizar um comportamento masculino pra adquirir o poder sobre a linguagem, sabe? Pra adquirir esse poder de denominar as nossas partes ou, enfim, chamar do que a gente quer e conhecer o nosso corpo. Porque a gente acaba usando muito o modelo masculino pra tudo. Tipo, tem essa versão da galera. Tipo, agora, em vez de falar caralho, eu vou falar a buceta. Cara, talvez, sei lá, qual é a diferença? Isso te dá uma sensação de poder. A gente vai, justamente, incorporar esse comportamento. A gente quer ser igual? Qual é o objetivo disso? É, mas eu acho que agora, cara, a gente tem que pensar em porquê que a gente ainda acha a buceta feio, entendeu? Eu não tô nem pensando sobre usar a buceta. Você entendeu o que eu tô falando? É normalizar, né? É, porque... Aliás, muito provavelmente, eu não vou usar o termo xerecar. Mas é porquê que desde... Mas a questão realmente é essa. Por que que a gente não pode? Por que que se for falar, sua filha com cinco anos de idade, for falar, alguém... É um tabu. É um grande tabu. É, lá em casa não. Lá em casa, a gente é da mesma onda, assim, de falar, de dar nome pras coisas e de explicar sem tabu. E a gente segue essa linha de pensamento e eu acredito que isso vai repercutir aí nas próximas gerações, entendeu? Eu sempre falo isso e boto muita fé nisso. Porque eu acho que é falando mesmo. Falei o termo lá. Não tinha, imagina, nenhuma pretensão de chegar em nenhum lugar. Mas depois eu fiquei tão feliz que tem levantado essas discussões. Levantou várias discussões, legal. Eu tenho recebido, assim, feedbacks e textos e de mulheres questionando, assim. Eu falo, caramba, olha a porta que abriu e olha o que a gente tá conversando agora. É importantíssimo. Eu tinha um pouco de pudor de falar vagina. Toda vez que eu falo, uma voz dentro da minha cabeça dá uma risadinha, assim, ainda. É tipo assim, filha, lava sua vulva. É estranho, entendeu? Mas pra ela já não é. Ela fala, mãe, lavei minha vulva, tá limpinha. Então, ela já não tem essa estranheza. Quantos anos é a sua filha? Tem cinco. Você tá muito maravilhosa com a filha de cinco anos falando vulva. Minha filha com cinco anos era pepeca. Então, a gente também, né? Você tá entendendo? E eu fico pensando nisso. Por que eu fiquei na pepeca tanto tempo? É que rolou barato lá na Globo. Porque a gente tá vivendo a história. A gente tá vivendo a história, Mônica. A gente tá aqui há nove anos tentando aprender. Tentando normatizar. Aí vai uma menina... Arrasou no menino, né? Você pode tudo, querida. Me chama do que você quiser. Mas, pra mim, de 60, 37, uma menina de uma forma super espontânea... Como foi a reação dos caras lá? Lá? É, lá. Porque isso não dava pra ver. Não tinha o rosto deles. Na hora? Eles riram. Não, eles riram. Riram. Super riram. Eu não devo ter pensado que era uma expressão super usada no skate genino. É modo de vida. É um skate. 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 Total, total. Aliás, pode ser uma manobra... Inclusive, é uma manobra incrível, que quando muito bem dada, muda a vida de muita gente. Não é? Dizem por aí. Dizem por aí. Agora, também tem esse lance de... Toda vez que a gente se refere a uma coisa de poder e que a gente coloca o órgão sexual masculino, olha que formal ela, é porque tem essa coisa fálica ainda e tem essa coisa bélica. Eu tava pensando, sabe por quê? Olha só que viagem. Lá na Bahia, a gente fala muito palavrão. A gente fala muito porra. Lá na Bahia. Lá não é só o ar. Só o ar. Só o ar. Aqui no Sá Justa, não, inclusive. Eu descobri que isso, porra, era uma arma de guerra medieval, que era tipo um cacetete com um negócio de metal na ponta. Então, não passa de uma arma fálica, de uma coisa bélica. E aí, o termo foi rolando e chegou até hoje e ninguém mais sabe que porra é a Que porra é essa e porra virou o poder. Mas já por outro lado, eu li na pesquisa, fiquei muito interessada de me aprofundar mais nesse assunto. Procurei, não encontrei, porque tem alguma coisa falando de origem, eu vi escura. Eu vi isso aí. Mas existe uma teoria de que a palavra xereca é africana. Eu vi isso aí. Você viu? Será que é real esse bilhete? A xereca é africana. Falou, doutor Pasquale, não. É, era uma coisa que eu adorei, gente. Eu falei, ai, gente, me identifica com essa xereca africana. É empoderamento. Não é? É sobre isso. É sobre empoderamento que a gente tá falando. É sobre isso. E esse tabu, ele não fica só na nossa linguagem. A gente tá falando aqui só de uma forma de linguagem. Esse tabu, tá aí a gente se conhecer, a gente botar o espelho e ver a xereca. Mais importante, talvez, do que a linguagem. Nossa, isso abre. Isso aí, então, essa discussão ainda tá muito distante, por conta disso que a Karen falou. A sociedade não quer que a gente fique livre e que a gente tenha todo esse poder em entender sobre isso. Gente, o povo tem o medo do nosso prazer, né? Muito medo do nosso prazer. Gente, você mesmo sabe como é bom o nosso prazer. Do prazer e do mistério também, porque, né, o negócio que tá ali, você olha e vê. Agora, o que tá dentro, você tem que olhar com outro olho. E é muito difícil ver o que é invisível. E eu acho que isso, talvez, seja, de uma certa forma, desbalanceado, assim, atualmente, porque a gente descredibiliza o que é invisível, o que a gente não tá vendo, como o outro tá se sentindo, ou o nosso próprio poder mesmo. Então, dar vista ao que é invisível é uma tarefa muito mais árdua do que ver o que tá lá. Muito mais. Esse mistério aí assustou e assusta ainda. Assusta a nós mesmos, né? É, imagina. Precisa de muita coragem pra olhar pra dentro. Precisa de uma cadeia alimentar, quase. A gente precisa das nossas mães nos dando essa oportunidade, essa força, esse conhecimento. Certamente, a sua filha, a sua filha vão ser melhores do que nós fomos. Gente, a educação sexual é proteção. Isso que a Karen falou é muito importante. Se você não tem como dizer pra sua filha o que é, que nome é aquilo, ela pode ser ludibriada de uma forma muito fácil. Eu, como mãe de menina pequena, penso muito nisso. É sobre isso. Nossa, total. A Júlia fez um... Eu contei pra vocês, né? Um trabalho na escola sobre isso. Eu fiquei orgulhosa de ela ter escolhido. E, a princípio, a escola ainda ficou meio assim. Eu contei já isso aqui. Mas é isso. É abrir caminhos, é abrir portas, é educar, é não ter medo do prazer, não ter medo, sabe? De entrar em contato. Prevenir e proteger também. Sim, proteger muito. E aí, tudo.